Você deseja partir, mas não Sei se é tão forte pra aguentar É perigoso seguir lá fora E não quero que você vá Não será o primeiro que vai tentar Mas espero que possa me escutar Fique aqui meu bem, eu te criarei com amor Com amor Não deixe que te levem Não poderá voltar Conhece o pesadelo Não tem que resetar Porque correr perigo Se pode se esconder Não deixe que te levem Não deixe que te levem Então não vai ficar Então não vai ficar Eu quero te proteger e manter A sua alma segura em mim Essas ruínas serão nosso lar Ainda há tempo de retornar Mas se no perigo se arriscar Eu não poderei tentar te salvar Fique aqui meu bem Eu te criarei com amor Com amor Não deixe que te levem Não poderá voltar Conhece o pesadelo Não tem que resetar Porque correr perigo Se pode se esconder Não deixe que te levem Não deixe que te levem Não deixe que te levem Então não vai ficar Então não vai ficar Fique aqui meu bem Não precisa mais se apressar Durma bem Durma bem aqui Não tem que fugir Só vá sonhar Não deixe que te levem Não poderá voltar Conhece o pesadelo Não tem que resetar Porque correr perigo Se pode se esconder Não deixe que te levem 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 Então não vai ficar Desde que eu era jovem Mas eu ainda não gostava Mais eu sabia que Eu sabia que Eu sabia que Eu sabia que Que te levem Nos torna a sua experiência Eu sabia que Eu sabia que Eu sabia que E eu sabia que